Música Que tal um apartamento em alto padrão na Zona 2, com um dos melhores lazeres da cidade? Cenário Residência Música Música O condomínio tem toda a infraestrutura de lazer, mas se você quiser algo mais reservado, olha essa sacada com essa churrasqueira e esse visual todo. Música São 117 metros de área privativa, uma suíte e dois dormitórios, sala em dois ambientes e os ambientes todos climatizados. Música Gostou? Então clique no link abaixo e eu falo com você. Música Música